Boa noite, gente. Ovo bonito, colorido. Que a paz de Jesus, então, esteja em nossos corações. Nessa tarde e noite tão agradável, né? Onde a gente já vem, desde ontem, nos embebedando dessas vibrações do Chico. Eu estou me propondo, nesses momentos que a gente vai estar aqui conversando, a continuar falando do Chico, mas se é um encontro de amigos do Chico Xavier, vamos também falar um pouquinho dos amigos do Chico Xavier, que são caros a todos nós, né? Que é o casal Lineu e a Lenir, papai e mamãe. Porque o John e o Geraldo já nos abasteceram muito, e eu pretendo continuar fazendo isso um pouco, com informações sobre o Chico que são infindáveis. Casos, informações, conteúdo sobre o Chico Xavier são infindáveis. E eles também me fizeram o favor, o John e o Geraldo, de contar vários casos que eu tinha pensado em contar. Então, para não repetir, eu vou trazer um pouco para o casal Lineu e a Lenir. Ele deu, que aí eles não contaram muito disso, né? Primeiro, então eu pretendo fazer isso, falar um pouco do Chico, mas no sentido de lembrar, o que já foi lembrado de ontem para hoje, que a reencarnação do Chico Xavier é um projeto de dimensões que talvez ainda a gente não consiga calcular. Então, eu quero tocar um pouco nesse assunto. E depois trazer como que a nossa família chegou, talvez, eu levanto essa tese, talvez fazendo parte desse projeto da reencarnação de Chico Xavier, com a contribuição modesta que pode ser dada para um projeto dessa envergadura. Então, esse projeto dessa reencarnação, nós estamos desde ontem para cá falando do Chico, nós temos o privilégio, nós que estamos aqui, de sermos contemporâneos e conterrâneos de Chico Xavier. Conterrâneos, não estou dizendo só o John que nasceu em Pedro Leopoldo, né? Geraldinho. Mas todos nós como brasileiros. Então, nós temos essa oportunidade, repito, de ser contemporâneos e conterrâneos de Chico Xavier. Alguns de nós tivemos a oportunidade de estar com Chico Xavier pessoalmente. Quase todos nós acompanhamos Chico Xavier através das reportagens de jornal, de revista, de televisão. E isso vai ficar gravado na nossa memória através dos séculos, através dos milênios. Nós vamos lembrar daqui a mil anos, dois mil anos, pode não parecer, mas passa rápido, mil ou dois mil anos, nós vamos lembrar que, naquela reencarnação, Há dois mil anos, que esse espírito envergou a personalidade de Chico Xavier, nós estávamos lá. Eu lembro. Aí cada um de nós vai lembrar aquilo que se lembra. Não é difícil a gente imaginar que se nós desencarnarmos e tivermos a capacidade de rememorar o nosso passado um pouco para trás, e descobrirmos que nascemos em Assis no século XII, a gente vai ficar emocionado de saber que conviveu, mais ou menos, com Francisco de Assis. Mesmo que a gente não tivesse dado importância para aquele jovem que passava pelas ruas de Assis, a gente vai se lembrar disso. Ou, eventualmente, se a gente tivesse dado maior importância. E assim eu poderia falar de outros personagens da história. Mas, recentemente, ainda consegui, por fruto do meu trabalho profissional, conhecer pessoas que remotamente conviveram com Gandhi na Índia. E eles falavam do êxtase, que era quando Gandhi passava na pequena vila e estava lá fazendo o seu discurso para não usarem o algodão da Inglaterra na sua forma de fazer a independência da Índia em relação à Inglaterra. Enfim, a reencarnação Chico Xavier vai representar algo parecido. Nós somos contemporâneos e conterrâneos de Chico Xavier. Encontros como esse, inclusive, vão ficar marcados. Eu não conheci o Chico, mas eu lembro que eu participei de encontros onde as pessoas que conheceram, relatavam, falavam. Porque, à medida que nós formos percebendo, porque talvez ainda não tenhamos condições de, à medida que a gente for percebendo o tamanho da obra e a dimensão da personalidade de Chico Xavier, nós vamos ficar mais impressionados com o fato de ter convivido de uma ou de outra maneira. Já foi dito aqui, pelo John, que isso só faz com que a responsabilidade aumente. Isso é muito agradável, por um lado, é confortador, por um lado, mas aumenta a responsabilidade por outro. Então, nós estamos aqui no encontro de amigos e eu vou mostrar algumas fotografias, contar algumas histórias. Eu, quando estava dizendo que queria começar falando desse projeto da reencarnação Chico Xavier, o Geraldinho, hoje de manhã, se eu não me engano, acho que foi hoje, ele já deu um quadro muito interessante de como que Pedro Leopoldo se preparou, do ponto de vista espiritual, como foi preparada para receber Chico Xavier. Não sei quem estava aqui de manhã, mas ele contou que o médico da cidade, o delegado, a principal referência econômica do ponto de vista privado, a principal empresa do ponto de vista público, todos esses cargos-chave numa cidade pequena, como é Pedro Leopoldo, tradicional, mineira, a gente nunca deve esquecer isso, também foi dito hoje aqui, católica, afastada, conservadora, pura afastada. Então, era fundamental que nesses cargos, nesses espaços importantes de comando, de poder na cidade, fosse ocupado por pessoas que fossem amigáveis ao projeto Chico Xavier, à reencarnação Chico Xavier. Nós devemos lembrar que todas as nossas reencarnações, todos nós que estamos aqui, as reencarnações foram arquitetadas, foram planejadas, mais ou menos. Alguns de nós aqui viemos, meio que à força. Depende do tamanho do nosso juízo. Se a gente tem mais juízo, teve mais capacidade de participar desse planejamento. Aqueles de nós, onde eu me incluo, que tem menos juízo, então a coisa é um pouco mais arbitrária. Mas a gente participou um pouquinho, a gente conversou um pouquinho, a gente palpitou no nosso projeto reencarnatório. Mas o projeto reencarnatório Chico Xavier não é uma casa, é um condomínio, é uma cidade. Foram muita gente que se envolveu nesse projeto. Claro que eu tenho para mim, eu digo eu tenho para mim, apesar de saber que alguns de vocês concordam, que Chico Xavier era o grande gerente da sua reencarnação. Ele que estava à frente desse projeto. Claro que o dono da empresa é Jesus, mas o gerente executivo que coordenou esse projeto foi Chico Xavier. Ele tem envergadura espiritual para isso. E aqui eu botei essa foto desse livro porque essa é uma tese que eu nem me sinto que sou a pessoa mais preparada para discorrer sobre ela, mas tampouco é uma tese nossa. Isso já está escrito nos livros, já está biografado sobre essa ideia do como foi. E eu repito aqui, Geraldinho e John já falaram sobre isso hoje, como que a reencarnação de Chico Xavier foi pensada, muito bem pensada, planejada, organizada. Esse livro Parnaso de Alentúmulo, e é isso que eu quero usar a primeira parte do que eu vou conversar hoje, para lembrar como esse livro faz parte desse planejamento. Depois a gente poderia estender até os 500 livros. O planejamento continua, viu gente? O planejamento da reencarnação Chico Xavier ainda está vigorando. Ele não terminou em junho de 2002. Ele ainda está em vigor. Mas esse livro é cheio de curiosidade. Vocês lembram, a maioria de vocês sabem que esse é o primeiro livro da psicografia de Chico Xavier. Nesse livro foram publicados. Publicado, depois, vem sendo publicado posteriormente algumas mensagens anteriores a esse livro Parnaso de Alentúmulo. Mas esse foi o primeiro livro publicado em julho de 32. Um livro de poesia. A primeira edição dele com 14 poetas, 60 poesias. Esses poetas que eu coloquei aqui, eu botei três poetas que estão aqui. Todos os três estavam na primeira edição. Alta de Souza, Castro Alves e Augusto dos Anjos. Primeiro, lembrar para vocês, apesar disso, não tem necessariamente a ver com o fato que eu quero discorrer hoje desse planejamento da reencarnação do Chico, lembrar para vocês que a psicografia de poema é bastante complicada. é uma mediunidade sofisticada, eu poderia dizer. Mais do que receber prosa. Porque o poema tem suas particularidades, a poesia tem suas particularidades. E Chico já, como dizem eu, já chegou chegando, já chegou chegando, já chegou recebendo poesia. Complexas. Nesse momento, nesse momento, eu digo sempre, Geraldinho, não tinha vindo ainda a Semana de Arte Moderna, que foi em 1922. No livro tinha, 1932. Mas os poetas todos tinham desencarnado antes. São poetas de escola extremamente exigentes quanto à métrica e quanto à rima. Eu tenho certeza que aqui tem pessoas que entendem disso mais do que eu. Mas não é fácil você receber um soneto do decacílabo alexandrino, onde a tônica tem que estar sempre na sexta e na décima segunda sílaba métrica, que não é igual à sílaba gramatical. Então, você tem que ter uma sofisticação. Você não faz um poema desse, mesmo os grandes poetas, não faz um poema desse de chofre. Esse poema tem matemática. Você tem que contar a sílaba. Ah, essa palavra não me serve. Tenho que trocar essa palavra. Ela está perfeita para o que eu quero expressar. Mas a sílaba métrica não me permite usá-la. Ela começa com uma vogal. Eu preciso de uma que começasse com uma consoante para não ter uma elisão das sílabas. É um processo sofisticado. E que cada um desses poetas, aqui eu cito, cito não, aqui eu coloco foto de três, tinha suas características extremamente estudadas. Augusto dos Anjos fez só um livro. Quem de vocês já leu Augusto dos Anjos? Não se lê Augusto dos Anjos sem um dicionário do lado. E aí, cada verso, no mínimo uma palavra que você não conhece. E aí você vai tentando mergulhar na poesia de Augusto dos Anjos. A poesia densa, depressiva, nós podemos dizer. Eu tenho uma época da minha vida que eu lia muito Augusto dos Anjos. Estava em Viçosa na faculdade. Daqui a pouco eu falei, eu vou largar esse cara. Eu vou largar esse rapaz porque ele não está me botando muito para cima. versos famosos, né? Seu Linneu, quando fazia palestra ao Parnasio Alentúmulo, gostava de citar alguns versos de Augusto dos Anjos ainda encarnado para depois citar alguns dele desencarnado. E Augusto dos Anjos estava em Parnasio, está em Parnasio Alentúmulo. Quem estuda um pouquinho de Augusto dos Anjos sabe que ele tinha o hábito de ir coletar poesias no campo. Augusto dos Anjos falava isso. Os biógrafos dizem que ele falava para um amigo. Vou ao campo hoje coletar uma poesia, colher uma poesia. Não que ele escrevesse, que ele versasse muito sobre coisas do campo, mas é onde ele sentia que ele buscava os seus versos. E a gente sabe que ele aparecia para Chico, ele apareceu para Chico enquanto Chico regava a horta de alho da budega, né? Do Felizardo Sobrinho, onde ele ia lá regar a sua horta e Augusto dos Anjos apareciam e declamava para ele as poesias de maneira que Chico ficasse mais afeito, sensibilizasse mais o seu aparato mediúnico, a sua... Mas aí Augusto dos Anjos falava que Chico não entendia aquelas palavras, né? Aí Augusto dos Anjos falou assim, com você não tem jeito mesmo, não, você não entende. De noite eu vou lá ver o que a gente consegue fazer. Então, receber poesia é uma arte tanto assim que desde a primeira edição até a sexta, que é a definitiva, que é só de 55, agora já com 259 poemas e 56 poetas, muitas dessas informações eu tiro da tese de mestrado do Alexandre Carole Rocha. Muito interessante, vocês podem baixar ela aí, põe Alexandre Carole e Parnaso, vocês já conseguem baixar essa tese só sobre o livro Parnaso de Alentum, tese defendida na Unicamp, na Unicamp. Depois ele faz a tese doutorada dele sobre o Berge Campos, que também é bastante interessante. Não sei se você já trouxe ele aqui, não. É, mas vale a pena, vale a pena trazê-lo, que é Belo Horizonte, mora em Belo Horizonte hoje. Então, muitas dessas informações eu tive de lá. Da primeira edição até a sexta, definitiva, que se passaram 33 anos, foram acrescidos vários poemas e vários deles foram reorganizados brevemente, foram reeditados em função da métrica. Quer dizer, o poeta escreveu, isso acontece, viu, gente? Quem de vocês já escreveu um soneto sabe disso. O poeta escreveu, um tempo depois ele leu e fala, meu Deus, errei nessa sílaba. Me equivoquei, porque quem escreve um soneto, depois escreve um soneto, faz um verbo que se chama escandido, você tem que escandir o soneto para poder ver se ele está preciso do ponto de vista métrico. E, às vezes, você, mesmo quem tem experiência, faz e comete algum deslize nessa expansão. Então, eu tenho a impressão que lá do plano espiritual é igual, porque Augusto dos Anjos pedia a Emmanuel e falava com Chico, temos que trocar por problemas de métrica tal palavra por tal palavra. Olha que coisa mais bonita. Fecha o parêntese da poesia. Não, não vou fechar o parêntese da poesia. Vou falar mais uma coisa sobre a poesia. Poesia é um tipo de linguagem universal. Eu ainda acho que Parnasio Lentumo, Geraldo, John, Leonardo, ele ainda carece de alguns adjetivos para nós podermos precisar da importância dessa obra. A gente nunca pode falar qual fruto a gente gosta mais, é difícil, também qual livro do Chico a gente gosta mais é um negócio complicado, qual é o mais importante então é impossível. Mas eu quase que acho que Parnasio é pouco citado quando se fala dos livros mais importantes de Chico Xavier, mais transcendentes. Parnasio, de Alentumo, é absolutamente transcendente. não só pelo que eu venho falando, por muitas outras coisas que eu poderia falar. O Alexandre, na tese dele, fala que ele relaciona os poemas de Parnasio e Alentumo com os capítulos, as partes e capítulos do livro dos Espíritos. Todos os poemas de Parnasio e Alentumo dão conta de uma parte do livro dos Espíritos. Mesmo estrutura. Olha aqui, cá entre nós, olha que viagem. Que viagem. O livro foi sendo burilado ao longo de 33 anos para poder ter um conteúdo doutrinário que sintetiza a chamada doutrina dos Espíritos, o Espiritismo. Parnasio e Alentumo sintetiza. E é interessante quando a gente lê Parnasio que não são poesias necessariamente, eu vou dizer assim, de conteúdo moral cristão. São de conteúdo doutrinário. Ou seja, algumas falam sobre a evolução das espécies. Ali não tem nada de caráter moral. Fala da evolução. Augusto Zandes tem uma poesia enorme lá, dificílima. Ele fala da evolução. Alta de Souza fala do processo de reencarnação. Alta de Souza era uma poetisa muito triste. Ela nasceu em 1875, no interior do Rio Grande do Norte e desencarnou em 1901, tísica. Com 15 anos foi descoberto que tinha tuberculose e com 25 desencarnou. O grande amor da vida dela ela não pôde viver porque os irmãos não permitiram, porque achavam que podia prejudicar a enfermidade dela. Então a poesia dela é de uma tristeza Alta de Souza. Tem um único livro chamado Orto, livro que foi, ela em vida, foi prefaciado pelo grande de Olavo Bilac, que era um poeta que também está em Parnaso e que era também muito reconhecido já em vida. E ele prefaciou, então ele coloca Alta de Souza já em alta consideração no meio poético fazendo esse prefácio. E a poesia dela é doída, é doída. Quando a gente tem tempo, no meu caso hoje, a gente compara a poesia dela em vida, o do Augusto em vida e desencarnado. Se vocês lerem Alta de Souza em Parnaso, ela em túmulo, continua doída. Ela usa normalmente os dois primeiros quartetos para falar da dificuldade dela na vida aqui na Terra. Ainda se lamentando daquele tempo de dores. E os dois últimos tercetos, ela já fala da vida nova que ela vai começar a trilhar a partir de agora. Não poderia termos uma Alta de Souza pela pena de Chico Xavier, otimista. Não seria Alta de Souza, seria outra. Então é interessante a gente ver isso em Parnaso. Os poetas continuam com as suas características. E isso foi, isso foi o que causou muita celeuma. Esse livro e aí eu vou voltar ao eixo do que eu quero conversar hoje, esse livro causou polêmicas enormes no meio literário brasileiro. Quem era esse, se o John me permite, Matuto de Pedro Leopoldo? Quem era esse, a capital do Brasil, aqui no Rio de Janeiro? Quem era esse iletrado que mal completou a quarta série primária e que agora vem falar em Augusto dos Anjos, reverenciado por toda os literatos brasileiros? Vem falar em Alfonso Guimarães, em Castro Alves, eu não falei de Castro Alves, o poeta dos escravos. Quem lê Navio Negreiro e não chorar um pouquinho está com o coração muito endurecido. E ele volta falando do mistério da evolução, da luz, do mistério da luz na poesia de Chico Xavier. Então isso causa uma celebra que história é essa? E aí as pessoas vão lendo e vão tomando os seus partidos, tomando partido em relação àquela obra. Não, esse rapaz leu muito, esse rapaz com 20 anos, 22 anos, lá em Pedro Leopoldo, naquela época, leu muito esses poetas de tal maneira que ele consegue reproduzir a maneira de, que é a expressão traduzida do francês que se usava para isso. ele escreve a maneira de. Mas alguns outros falam assim, não, não é possível. Se é Monteiro Lobato, grande Monteiro Lobato, fala, se foi ele que escreveu tudo isso, temos que dar não uma, mas todas as cadeiras da Academia Brasileira de Letras para ele. Falou isso na Academia Brasileira de Letras, Monteiro Lobato falou. Não uma, mas todas. Porque a dimensão, o conteúdo, a métrica, a rima que ele traz é desses poetas aos quais assinam essas poesias. Então isso causou, repito, uma grande celema. Chico Xavier, o João hoje falou que Chico Xavier virou popstar, não sei se você usou esse termo, popstar a partir do pinga-fogo. Mas Chico Xavier, nos anos 30, com Parnasio já começou a ser muito, muito falado. Falava-se muito dele exatamente por causa dessa celema literária. Inclusive pelos espíritos. Mérito, né, Leonardo? Mérito para o Manuel de Quintão, para o Guilhom Ribeiro, mérito para eles na direção da Federação Espírita Brasileira. Conseguiram, aqui, repito, porque isso é importante, aqui na capital da República, no Império, não era mais Império, mas ainda vivia esses resquícios do Império, conseguem olhar para esse jovem de Pedro Leopoldo, desconhecido, e dar crédito pelo conteúdo das suas poesias, dar crédito a ele. Eu fico pensando, viu, John, você terminou com Emmanuel hoje? Eu fico pensando se nós vamos ter essa categoria quando a gente olhar Emmanuel. Ou se os antigos do movimento espírita não vão ficar assim, não vão botar o nariz empinado e não vão reconhecer. Não é fácil para os mais velhos reconhecerem os mais jovens. Então, muito mérito para essas pessoas. Guilhom Ribeiro era uma pessoa de altíssima cultura, altíssimo envergador espiritual e reconheceu aquele jovem. Leôncio Correia. E Antônio Lima. Antônio Lima também. Os quatro que reconheceram. Os quatro que reconheceram. Está me lembrando aqui, Geraldinho, essa magnitude da mediunidade de Chico Xavier ali no Parnaso de Alentum. Entre esses... Então, eu só caminhando nessa conversa minha. Mas dizer para vocês que isso faz parte dessa estratégia reencarnatória. Do mesmo jeito que eu comecei falando, lembrando que em Pedro Leopoldo, os locais-chave de poder ou de... Como é que se fala? Me fugiu agora. Projeção. Tinha... Tinham pessoas que apoiavam mais ou menos Chico Xavier. Se não apoiavam muito não eram contra e outros apoiavam muito por serem espíritas. Também, na federação, da mesma forma. Esses personagens que nós falamos eram fundamentais que estivessem ali naquele momento para reconhecer Chico Xavier. Então, essas... Além disso, a importância de que Chico Xavier recebesse esses poetas para pegarem emprestados seus nomes. Quem era Chico Xavier? Quem era Augusto dos Anjos, Olavo Bilac, Alfonso Guimarães, Castro Alves, Alta de Souza? E por aí a gente vai. São 56... Guerra Junqueiro, Antero de Quintal? Todos que a gente estudou. Quem não gosta muito de poesia, mas também ouviu falar nesses nomes porque foi obrigado a estudar sobre eles nos bancos escolares. Então, nesse projeto de reencarnação de Chico Xavier, primeiro ele tinha que pegar esses nomes emprestados. Se apresentar. Se apresentar. Ele fala isso de uma maneira linda, né? Ele fala isso de uma maneira poética, como ele é poeta. Ele fala isso que era a hora de chamar o povo para a praça. declamar poesia no coreto para chamar o povo para a praça. Porque depois do povo na praça vinham os dois autores, muitos autores nos 500 livros de Chico Xavier, mas os dois autores, né? Da... centrais, eixo, que é a obra de Emmanuel, as obras de Emmanuel e a obra de André Luiz. Quem é Emmanuel? é o guia espiritual mais famoso do Brasil, mas é o guia espiritual de Chico Xavier. Quem fez Emmanuel ser famoso é Chico Xavier. Quem fez André Luiz ser famoso é Chico Xavier. Até porque André Luiz é um pseudônimo. Emmanuel tem algo de pseudônimo também, a gente não reconhece, não foi nos dito nenhuma encarnação dele aqui na Terra com esse nome de Emmanuel. É o nome que ele assume. Nessa, eu costumo brincar, nessa encarnação dele como guia de Chico Xavier, é que é o espírito mais encarnado que foi Emmanuel, né? A gente fala dele como se tivesse convivido com ele. Então, os poetas, nessa estratégia de reencarnação, os poetas emprestaram o nome para Chico Xavier, colocaram Chico Xavier na pauta da conversa, porque essas conversas se desdobravam nos jornais, não era só na Academia Brasileira de Letras, eram crônicas e crônicas defendendo uma outra tese. de que sim, essas poesias vinham desses autores desencarnados e outra que não. Isso era esse rapaz que fazia. Tem uma dessas crônicas que eu não vou lembrar agora, em que ele faz uma bela crítica. Pena que eu não lembro o nome agora. Ele faz uma bela crítica sobre as poesias do Parnassus. Quando a gente começa a ler, a gente acha que ele está defendendo Chico Xavier. Ele era muito católico, esse crítico. Ele é um crítico literário. E ele faz uma bela crítica. A gente começa a achar que ele está defendendo. No final, ele fala assim, mas como não pode ser mediunidade, que isso não existe, só pode ser coisa do diabo. Ele termina, como é que pode um crítico fazendo uma crítica bem procedente, bonita, bem argumentada. O último parágrafo dele, ele fala, isso é como não pode ser mediunidade. Ele conclui, é o preconceito, preconceito que Chico Xavier soube conduzir ao longo da sua vida com muita elegância, que sofreu até o final. Alguns de vocês falaram hoje sobre a dificuldade do Brasil, da Minas Gerais católica conservadora e do Brasil católico conservador daquela época, receber Chico Xavier. E aí eu lembrei que no livro do Marcel Souto Maior, que fala sobre o filme, estão me acompanhando, né? O filme foi feito em cima do livro do Marcel Souto Maior. Mas o Marcel Souto Maior aproveitou a onda e fez um fotolivro sobre o filme. Não sei quem de vocês já viu. E lá está escrito da dificuldade de achar uma igreja em Minas Gerais para fazer as cenas da igreja, que o bispo, não sei se bispo ou se bispo, está escrito lá, falou para o Daniel Filho, a igreja de Minas, as igrejas de Minas Gerais continuam de portas fechadas para Chico Xavier. 2009, 2009, essa informação está perdida lá no livro, eu digo, olha, interessante, as igrejas, então, isso agora, em 2009, a gente até passa batido por essa informação, não nos preocupa, mas lá na década de 30, lá na década de 40, a gente sabe as dificuldades que foi enfrentar. E o Chico, ele teve que viver numa corda bamba, gente, muito interessante, falando do projeto da reencarnação o Chico Xavier, porque ele teve que viver entre a fama e o anonimato, não o anonimato, entre a fama e a humildade, porque ele sabia, como gerente da sua reencarnação, que a fama era importante. Ele não quis viver no anonimato porque não era essa a estratégia da reencarnação dele. Chico Xavier não podia passar anônimo, ele sabia disso, mas ao mesmo tempo ele sabia que tinha que cultivar a maior simplicidade e humildade possível para passar em colume pela maratona que ele teve que correr de 92 anos. 92 anos é uma maratona longa, Iron Man, para poder passar por isso. Então ele teve que se expor na medida precisa. Se expunha um pouquinho mais, até o movimento espírita falava que ele estava se perdendo pela vaidade. se expunha a menos, não era conveniente para dar visibilidade à obra que tinha que ser visível. Por óbvio, a obra tem que ser visível. Ele, Emmanuel recomendou, temos que formar leitores, para isso precisava ele próprio dar visibilidade a ele, porque ele estava no comando. Então, olha que elegância que tem que ter para poder jogar com essa, essa é uma verdadeira corda-bamba, assim, de dificílimo equilíbrio. Conseguir seguir buscando a visibilidade oportuna e necessária e mantendo a descrição que lhe convinha para que a sua tarefa pudesse chegar a termo, pudesse chegar até o final. Então, esse é um equilíbrio que realmente tem que ser um espírito da envergadura de Chico Xavier para manter e não se perder. Ainda nesse raciocínio de buscar visibilidade, vem a figura de Humberto de Campos. Porque Humberto de Campos era o escritor mais famoso da sua geração. Nos anos 20, no Brasil, Humberto de Campos era o escritor mais conhecido. Pessoas compravam um jornal para ler suas crônicas, tinha mais de 20 pseudônimos, dentre eles o conselheiro 20, grafada romana, depois ele põe irmão X, irmão 10, e quando teve o problema lá da família dele, exigiram os direitos autorais sobre a obra de Chico Xavier. E foi outro caso interessante, também deu muito, apesar de que fez o Chico sofrer bastante, mas também deu muita visibilidade, muita visibilidade ao Chico. Humberto de Campos, repito, era o escritor mais conhecido da sua geração. ele escrevia em jornais, escrevia livros, crônicas, poesia, escrevia vários gêneros literários e as pessoas, como eu dizia, compravam o jornal para ler Humberto de Campos. E ele escreve duas crônicas sobre Parnasio e Alentúmulo. Essas duas crônicas ele pega um gênero um pouco, ele não defende, mas também não é que ele fala muito mal, ele ironiza um pouco, ele brinca, isso lá nos anos 34, se eu não me engano, as duas crônicas. E ele desencarna em dezembro de 34. É isso? Dezembro de 34 ele desencarna. Olha bem como é o plano espiritual. Tenho para mim, sei se meus amigos concordam, que ele desencarna e Emmanuel fala assim, esse me interessa. esse me interessa. Humberto, vamos conversar. E talvez Chico fale assim, Emmanuel, esse me interessa. E... projeta você. Podemos, quer ganhar os bônus, ora, explica para ele o que é bônus, ora. Isso é interessante, não é, gente? Humberto de Campos era uma pessoa boa, podemos dizer assim, sem nenhum tentativo de julgamento, também não era uma pessoa muito boa. Mas o Chico se envergonhou do que ele escreveu em vida. Certo. O Chico, o Chico, o Geraldinho está lembrando que o Chico, que o Humberto se envergonha das crônicas que ele fez sobre o Parnaso e o Alentúmulo em vida. Quando Emmanuel vai apresentar a Chico, isso é bonito demais, eu acho, poesia, né? Quando Emmanuel vai apresentar a Chico, a Humberto é Chico, o Humberto fala assim, você é um menino do Parnaso? Bonito isso, não é? de Pedro Leopoldo, eu sou um menino do Parnaso, bom. O que eu estou querendo dizer quando eu digo que Humberto, daqui a pouco eu vou dizer o porquê que eu estou dizendo, me atrevendo a dizer que Humberto de Campos era uma pessoa boa, não tem porquê dizer que não, mas era uma pessoa como a gente. Um homem inteligente, muito culto, ele se notabilizava pela cultura, né? Se notabilizava por citar muitos autores antigos, gostava de citar a natureza para introduzir suas crônicas, gostava muito de citar a Grécia, autores clássicos, e a gente vê isso na obra, por Chico Xavier, como ele e Valteminha, está citando autores clássicos, essa era a característica dele quando é encarnado. Mas aí, Emmanuel conversa com ele, ele aceita, teve juízo e aceitou. E ele então começa a escrever já em março de 35, três, quatro meses depois, não deu quatro meses depois da desencarnação dele, ele já começa a escrever através de Chico Xavier. Mensagens que primeiro foram publicadas no Palavras do Infinito, pela LAC, e depois estão em Crônicas de Alentúmulo, já pela Federação Espírita Brasileira, que a Federação Espírita Brasileira, às vezes, ela batia uma insegurança nela, e aí ela fala, o Humberto de Campos, é, porque o Humberto de Campos, repito, gente, eu não sei se hoje nós temos, há um tempo atrás eu comparava com Veríssimo, Veríssimo estava mais na alta, na moda, eu acho que todo mundo queria ler Veríssimo, eu comparava com Luiz Fernando Veríssimo. eu não sei se hoje nós temos um autor onde todos estamos correndo atrás para lê-lo assim com avidez, apesar do Paulo Coelho ser muito líquido, ele não escreve Crônicas e Jornal, enfim, escreve até um pouco, não sei se nós temos um autor que comparasse com o desejo que as pessoas tinham de ler Humberto de Campos naquela época. Enfim, Humberto começa a escrever em... o colega de redação que foi citado nele aqui hoje, o niteroense, Clementino Alencar, colega de redação de Humberto de Campos, falou, não, agora já é demais, né? Agora é meu amigo, não é só os poetas, é ele que está escrevendo. Sentava um lado a lado. E aí, ele veio, ele foi a Pedro Leopoldo. E aí está em dois livros, Está em dois livros, notáveis reportagens de Chico Xavier e o outro é parecido título, mas são dois livros editados... Mensagens do Alentúmulo, não. Não, Mensagens... É, são dois livros que são iguais, a diferença entre um livro e outro é uma reportagem, tem uma reportagem de diferença entre um livro e outro, eu tenho os dois. E aí, Clementino de Alencar escreve daquele jeito bom dos repórteres de antigamente, escrevendo. Ele conta ele no trem, ele conta a chegada em Pedro Leopoldo, ele conta o contato dele com Chico Xavier, se impressiona com a figura de Chico Xavier, era o que está escrito lá. Chico Xavier vai, entrega para ele no hotel, pede licença ao chefe dele, sai, vai lá, volta, estão todos escritos nas reportagens, entrega uma caixa com material que ele havia recebido e Clementino de Alencar começa a olhar aquilo tudo e começa a escrever. Telegraficamente, mandava para o Rio de Janeiro. As reportagens começaram a fazer sucesso, do que era para ele ficar uma semana, ele ficou quase dois meses em Pedro Leopoldo, mandando mensagens que não são diárias, mas são quase. Às vezes falhava, dois dias, uma mensagem, dois dias depois, ou três dias depois, vinha uma mensagem. Dando conta das reuniões, das entrevistas com Chico, das reuniões que ele começou a participar. E começou a fazer aqueles testes que são até simplórios, mas são válidos, que é rubricar folha, mandar perguntas em envelope fechado, perguntas sobre medicina, sobre economia, sobre situação mundial, querer mensagem em inglês. Aí manda, aí Emmanuel manda a mensagem em inglês. Mas aí, alguém esperto lá do Rio de Janeiro, quando leu a mensagem, falou, tem um erro numa preposição. Quem já tentou falar inglês sabe que as preposições são chatas de usar, né? Aí tinha um erro lá num D, preposição D, que estava meio... Aí alguém já, é interessante isso, né? Já coloca em xeque toda a mediunidade de Chico Xavier, porque tem o erro numa preposição de uma mensagem. É, em inglês. Aí Emmanuel não pede desculpa, diz que está estudando ainda inglês no plano espiritual, e que, portanto, ele não tinha ainda condições de escrever inglês, porque tem tudo isso pela psicografia do Chico. Dizem que no Rio de Janeiro, o Globo era o jornal mais importante do país, como até hoje, junto com o Estado e com a Folha, repito, o Globo da capital do país. E as reportagens começaram a sair na primeira página. Alguns de nós ainda vimos jornais assim, onde as reportagens começavam na primeira página, embaixo, continua na página tal. Não eram esses jornais de hoje, só de manchete. Então, as reportagens sobre Chico Xavier davam tanto ibope que começaram... Chico Xavier sempre foi bem bom de ibope. Sempre foi bom de público. Impressionante. Tudo que faziam com Chico, desde sempre. Era sucesso garantido. Claro, apesar de lendo a figura dele, esse negócio de falar com os mortos sempre gerou muita curiosidade na história da humanidade. É. O Pinga-Fogo até hoje é o programa televisivo de entrevista mais visto do ponto de vista de televisões percentual. né, obviamente não... 94% dos televisores estavam ligados no programa Pinga-Fogo que foi em 71. Não é isso? Duas vezes. Duas vezes. Julho e dezembro. Então, só para terminando por esse assunto, como que a reencarnação Chico Xavier... Estou conseguindo me fazer entender? Juntando com o que nossos amigos já falaram hoje durante o inteiro, como é um projeto todo organizado, todo pensado. vamos usar os poetas, 56 poetas, a maioria deles conhecidos, a grande maioria, alguns não, pouquíssimos não. A grande maioria... Vamos usar Humberto de Campos. Humberto de Campos tem livros lindos, né, gente? Quem de nós não se emociona ao ler Boa Nova? Um dos livros que Chico dizia que mais gostava, né, era o Boa Nova. Quem de nós não se emociona? A introdução do Boa Nova é lindíssima. Humberto de Campos fazendo uma espécie de meia-culpa. Poesia pura. o Boa Nova. E quando eu falo assim, parênteses que não é tão parênteses, quando eu falava que Humberto de Campos é uma pessoa de vida, eu diria razoavelmente como as nossas, para escrever aquilo tudo que ele escreveu, é porque ele estava do lado do Chico. Chico não foi, não pode ser visto como apenas um medianeiro, como apenas um instrumento mediúnico. o que ele, o que ele nos quis nos quis fazer crer durante muito tempo. Se o movimento espírita viu Chico Xavier durante muito tempo apenas como medianeiro, apenas como o que escrevia, é culpa dele também. Porque ele fazia questão de falar isso o tempo inteiro. Não sei de nada, é Emmanuel que está aqui do meu lado me dizendo. Não sei de nada, vou perguntar aos amigos espirituais, doutor Bezerra está dizendo que vai te curar, doutor Bezerra está te receitando isso. Olha o que eu falava antes, na tentativa de se equilibrar entre a fama necessária e oportuna e a descrição conveniente para chegar ao termo da sua jornada, essa era uma das estratégias. Chama Humberto de Campos, chama Olavo Bilac e Castro Alves, mas é eles que estão falando, eu não sei de nada, eu só estudei até a quarta série. Eu nunca li nada, não sei nada. E aí conta a historinha de Augusto dos Anjos chamando ele de burro, conta a história. E a gente ri com a história que ele conta com Augusto dos Anjos chamando ele de burro. Era ele se apagando nessa estratégia, apago, mas ao mesmo tempo tem que ter visibilidade. A visibilidade vem dos espíritos, não é minha, que era para ele poder correr mais tempo nessa sua jornada. Então, saindo dessa introdução, Ah, eu já falei de Humberto de Campos, aqui tem fotos de livros dele encarnado, o Boa Nova, que eu falei antes. Então, eu encerro aqui essa parte e espero ter me feito entender, porque aí a gente poderia continuar nessa prosa e eu repito, essa prosa é uma prosa que tem que ser feita entre muitas pessoas, cada uma pegando um aspecto de como que a reencarnação Chico Xavier foi. se desdobrando, se desdobrando dentro desse planejamento e que eu digo até hoje é assim. Vamos trazer para cá, vamos trazer para cá para o Jeff, falei que a gente já saiu um pouco só dessa esfera de falas, tinha que trazer para o casal Elenir e Lineu. A gente às vezes fala Lineu e Elenir, o casal, mas no movimento espírita lá em casa a gente brincava, era Elenir e Lineu no movimento espírita. É, em outras áreas da sociedade podia ser até Lineu e Elenir, mas no movimento espírita era Elenir e Lineu. E esse é o episódio aonde Chico vem receber o título de cidadão fluminense e acaba se hospedando lá em casa. Eu sei que muitos de vocês sabem essa história, mas eu vou contar um pouquinho. Leonardo Contella melhor que eu, ele me corrige aí alguma coisa. Mas, um dado momento da nossa vida lá, eu nasci em 65, então eu tinha sete, oito, eu tinha oito anos e papai resolveu pegar os quatro filhos mais velhos, Marlete e Fabinho ficaram em casa, não mereciam, e nós fomos, e nós fomos viajar pelo Brasil. Essas viagens, a gente acabou fazendo duas dessas viagens. O sonho de papai era fazer outras, acabou não acontecendo. Ele queria mostrar as capitais do país para nós. Aí nós fizemos a primeira viagem pelo que seria Sudeste e Centro-Oeste. Então fomos visitar Goiânia, fomos visitar São Paulo, fomos visitar Belo Horizonte, Brasília. Bom, nessa viagem, Dona Elenir dá um jeito, como copilota, dá um jeito de passar por Uberaba. a gente sabe lá a maneira que ela fez, a gente conhece a história, mas vamos resumir. Ela acabou conseguindo passar por Uberaba. Conseguiu passar por Uberaba, não sabe, papai, digamos, não faria tanta questão de conhecer Chico Xavier. Mamãe, vocês sabem, foi criada em lar espírita e ela conta de como que o pai dela, a vovô Leonardo, falava com carinho daquele jovem, médium de Pedro Aponte. Então, a mamãe nasceu cultivando dentro dela esse amor por Chico Xavier. O que nós sabemos que não é um amor desde que ela nasceu, é um amor que já vem desde antes. Mas, fiquemos assim, né, um amor desde que ela nasceu foi cultivado em lar espírita. Então, ela tinha esse desejo de conhecer, esse sonho de conhecer Chico Xavier. Consegue organizar, consegue estar em Uberaba num sábado. Vai no grupo espírita da prece e descobre que Chico estaria lá de noite. Organiza as crianças, organiza os filhos e tal e na hora que devia estar lá no grupo espírita da prece. Chovia muito e descobre que Chico não ia naquele dia. Ah! Chico não ia naquele dia. Então, vocês imaginam, ela volta para o hotel, faz o que tem que fazer, né? quem conhece sabe que não era de deixar a peteca cair. Então, faz o que tem que fazer, despacha filho, filho para dormir, marido e... Eu vou inverter a ordem da história. Conta logo. É, conta logo. E foi para o banheiro. Foi para o banheiro chorar. Chorou de joelho. Era a minha chance de conhecer o Chico. Eu nunca mais vou conhecer Chico Xavier. Hoje é mais fácil viajar, né, gente? A gente tem que sempre pensar nas épocas que nós estamos falando, né? É uma outra situação. Uberaba é longe, Niterói são mil quilômetros. E... Nunca mais vou poder ver Chico Xavier. O que é o que ela fala? Eu não mereço. É, ela falava isso, né? Não mereço conhecer Chico Xavier. Ela contou aqui já. Muito bom. Eu só lembro disso. Eu só não mereço conhecer Chico Xavier. Continuamos a viagem. Nós não ficamos sabendo disso, viu, gente? Nós não ficamos sabendo que ela foi para o banheiro chorar. Ninguém. Ninguém. Nem papai. Nesse mesmo ano, Chico Xavier vem a Niterói receber o título de cidadão fluminense. E aí, por essas coisas também, vocês conhecem essa história, o telefone na véspera toca lá em casa perguntando se mamãe podia receber Chico Xavier na casa dela. porque a casa que eu receberia teve problema com água. Vocês veem que o espírito até corta a água quando tem que cortar. Não dá para brincar. Não dá para brincar. Até corta a água. E eles, então, lá em casa tinha um quintal, muitos de vocês conhecem, e ali foi recebido Chico Xavier. Meses. Só no mesmo ano, gente. Poucos meses antes, ela chorando de joelho que nunca mais conseguiria conhecer Chico Xavier. Que não merecia. E aí, ela recebe Chico Xavier em casa. Isso aconteceu por dois anos seguidos. Chico Xavier, no outro ano, eu não sei, não lembro por quê, que ele veio? tarde de autógrafo no Caio Martins. Aí, ele foi lá em casa, almoçou lá em casa, e descansou lá em casa. Eu lembro bem que o perturbado aqui foi jogar bola na praia de Caraíba. Fui jogar bola na praia. Quando o Chico chegou, quando eu cheguei, ele já estava lá em casa. Cada uma, né, gente? Seu Limeu e Dona Lili cortaram dobrado, danado. Mas eu lembro, essa cena eu lembro de eu chegando lá em casa, sujo de futebol, e ia tomar banho rápido e tal, para poder ver o Chico. O Chico foi descansar no nosso quarto, os quatro meninos dormiam no mesmo quarto. Vocês veem o tamanho do meu karma. E aí, mamãe organizou, bonitinha demais, que ela organizou cama de um, lençol de outro, travesseiro e cobertor. Cada um, para poder depois cada um de nós ficar com uma parte daquele, com aquele legado, é o legado, né? Com aquele legado de Chico Xavier. E aí, a partir daí, a partir daí, eles começaram a estabelecer essa amizade. Mamãe, vocês sabem, nós aqui frequentávamos a UNEM, onde fomos evangelizados, a minha evangelizadora está aqui, a Yara, onde nós... Mas ela tentou, a Yara fez bem o trabalho dela. E nós frequentávamos a UNEM e íamos a Uberaba com certa frequência, isso começou nessa época, meados dos anos 70, muito pouco se foi a Uberaba nos anos 70, começou-se a ir, mas não era frequente. não ficava doido. Não, era ir... E pouca entrada na casa do Chico, ou seja, a amizade foi se fortalecendo, foi se fortalecendo. Mamãe ficava absolutamente encantada e nos passava isso, esse amor, essa alegria dela por estar indo. Aquela história do baile de sábado, que a jovem fica pensando nele durante os 15 dias anteriores, era a mamãe para ir à Uberaba. Contagiava todos nós. Nós não sentíamos no direito de... Ou seja, ela contagiava que a gente, mesmo jovem, conseguia entender a importância de ir, mesmo jovenzinho, porque aquilo era uma... Da maneira como ela tratava aquelas idas à Uberaba, a gente, mesmo que não entendesse bem, percebia que era uma coisa muito importante. Pois cada um de nós, à medida que foi amadurecendo, foi valorizando e hoje se arrepende de não ter ido muito mais do que deveria, mas parte do jogo. através das cartas que eles trocaram para a mamãe, principalmente, não sei se meu pai escreveu alguma carta para Chico alguma vez. Não era do estilo dele. A gente não tem as cartas, obviamente, que nossos pais escreveram para o Chico. A gente tem as respostas do Chico. Nós temos mais ou menos em torno de 100 cartas. Nós não temos todas hoje guardadas, todas. Algumas se perderam. A gente não saberia dizer o número exato que foram todas as cartas. É um pouco mais de 100 que nós temos guardadas hoje. E aí, por essas cartas, a gente consegue ir mensurando a relação. Eu posso dizer, eu vou mostrar uma ou duas, mas eu posso dizer para vocês que não são cartas também assim, Chico Xavier guia, Chico Xavier missionário. são cartas de amigos para amigos. Elenir, como é que vai? Que bom que vocês fizeram um bom retorno para Niterói. Bonitinha que as primeiras, as primeiras cartas, a primeira foi para a doutora Irineu. Aí, possivelmente, quando a mamãe respondeu, assinou a Irineu, não acredito que ela tenha corrigido o Chico, mas ela deve ter feito nome, menção ao nome Irineu. Aí, na outra carta, ele fala, me perdoe o meu erro. Mas era sempre doutor Irineu, como era naquela época, né, gente? Não tem isso de escrever, de escrever para a mulher, tem que escrever para o homem do casal. O Chico era muito bonitinho com esse rigor nesse assunto, muito educado. Aí, depois, passou a escrever para a mamãe, mas as primeiras eram para o doutor, para o doutor Irineu. E aí, a gente, através dessas cartas, como eu estava dizendo, não vamos imaginar que cada carta desse é um compêndio de uma mensagem do grande. É o Chico Xavier que gostava de escrever, gostava de ter notícias dos seus amigos e gostava de receber notícias dos seus amigos. Então, isso é muito bonito de ver. Perguntava com carinho, um por um, como é que... A gente até tem como saber, eu tenho lá uma tabela que eu estou fazendo, não terminei ainda, quantas vezes, as vezes que a gente foi, porque ele sempre mencionava, gostei de ver fulano e ciclano. Não só os filhos, às vezes algumas amigas iam, alguns amigos foram, então o Chico sempre se reverenciava, Norris, sempre fazia referência a quem tinha ido naquele fim de semana. Então, esse é o título do Cidadão Fluminense, está aqui na casa, a maioria de vocês, eu sei que já viu esse título. E aqui, eu imagino que vocês não estão conseguindo ler, mas eu quero mostrar alguns exemplos para vocês, alguns exemplos. tem uma que eu escolhi que eu quero ler um pouquinho. Aqui, Prezado Elemir, 88. Nas cartas, eu não trouxe isso hoje, mas nas cartas começa-se a falar do jefe, o estímulo que o Chico deu para os meus pais para eles fundarem o jefe, para deixarem a Ume e criarem a sua própria casa. Quer dizer, essa casa aqui é filha do estímulo que o Chico deu para os meus pais poderem organizar. Estávamos bem na Ume, estávamos desenvolvendo as tarefas que a gente tem que desempenhar, mas havia uma necessidade de ampliação das tarefas que o Chico entendeu que deveria se dar numa nova casa. E aí, durante os anos 80, foi essa gestação, essa gestação do jefe e mamãe perguntando como fazemos, devemos, temos condição, não temos condição, e o Chico enfático, orientando eles para fazer. Só um exemplo, Prezado Elemir, Deus nos abençoe. Que você, com o Lineu, Dodô, sempre falava de vovó Dodô, tem várias notas, vários cartões do Chico para vovó. Natal, dia das mães e aniversário de vovó. Cartões, mais do que cartas. Que você, com o Lineu, Dodô e os filhos, estejam usufruindo saúde, paz, alegria e bom ânimo, são os meus votos de sempre, além de não esquecer da Ana Clara. Falei para a Ana Clara vir aqui hoje, ouvi a palestra, ela não veio. Era a primeira neta, nesse momento, a única neta, ele manda, não esquecer da Ana Clara. Esse carinho, esse cuidado, uma coisa, o Chico conhecia tanta gente, não eram os meus pais, não eram os únicos para quem ele mandava a carta, não viu gente? Era a carta para muitas e muitas pessoas pelo Brasil afora, centenas, e ele sempre com essa capacidade peço a Jesus para que a fazendinha continue sendo um jardim de trabalho e um celeiro de bênção. Todos nós aqui sabemos da importância da fazendinha para o surgimento do trabalho do jefe. O que é fazendinha? Fazendinha é uma, se chama comunidade, como é que você chama aqui? Uma comunidade aqui em Pendotiba e o trabalho começou, Leonardo, você sabe contar isso melhor que quando é que começou o trabalho lá? o meu sonho é interpretar. Tem 37 anos que foi através do trabalho do Mário Barbosa. O Mário fez vários seminários em Niterói, o Mário Barbosa, que é social lá no Pará, fez vários trabalhos em Niterói, vários seminários e é isso que na época que a unha, cada um, cada frequentador da unha que quisesse, deveriam adotar o que ele acha para uma família carente. Então, o Miguel distribuiu mais ou menos isso. Dona Ney, de Gamera, e o Sr. Carlin foram os primeiros que foram para a fazendinha porque tinha pessoas carentes de vários pares de Niterói. Dona Ney e o Sr. Carlin foram lá e ficaram assustados com a miséria e veio e falou para a mamãe, isso tem que pagar, tem que ir à fazendinha também, não escolhe o outro, não escolhe alguém na fazendinha, tem que ir lá, tem que ir à miséria. E mamãe foi, mamãe adotou, o Sr. Carlin um homem vivo com quatro filhos, a mais velha tinha sete, oito anos e o menor tinha seis, sete meses. E o papai deixou lá uma bolsa, uma bolsa de compra que daria mais ou menos um beijo. E na semana tinha a mamãe volta e havia acabado. O papai perguntou o que houve? Acabou tudo, o rádio, o Sr. Carlin quem não tinha nada a gente deu. Na miséria, ele deu. E aí a mamãe teve que ficar ali. E aí começa um trabalho social que culminou, terminou depois de terminou lá. Porque um ano e meio já desencarnado ela há 27 anos lá, ela um ano e meio de desencarnar acordou de manhã e falou assim, eu vou entregar a fazendinha para a prefeitura. E eu pensei comigo, como minha mãe estava sediada, agora vai desencarnar, ou vai desencarnar, pensei. Como sediada, não dá, eu trouxe ela para fazer, a mãe vai desencarnar. E aí doou-se para a prefeitura e um ano e meio depois ela veio desencarnar. E aí começa aqui, o pessoal da fazendinha vem para cá toda quarta-feira. Quarta e domingo. Lá tem uma creche chamada Elenir Meireles. Isso é centro espírita com cara de Chico Xavier. Começa pelo trabalho assistencial. Quer dizer, o grupo espírita da fé começou na fazendinha. é grupo espírita com a cara dos milhares de grupos espíritas que existem pelo Brasil estimulados por Chico. Vamos andar aqui um pouquinho nas cartas. Olha aí, cor, cheiro e alma de Chico Xavier, não é, João? Aí, olha, olha eles aí. Isso já o Chico com uma idade avançada. Chico Pedro. Pareceu. Pareceu? Pareceu. É. É. Isso aqui, eu queria dar isso aqui como exemplo, como exemplo de como que era essa relação, a importância e como é que ela se dava. Porque essa aqui é essa letra de papai. E essa aqui é uma pergunta sobre a oportunidade ou não, a necessidade ou não dos médiums passistas revezarem, dos médiums tomarem passe após aplicarem o passe. Durante muito tempo se fala, se defendia a ideia de que não era necessário e que não era nem conveniente, que não se podia. E mamãe via isso em outros centros, queria fazer aqui também e começaram a criticar que não devia fazer, que na obra de André Luiz diz que não precisa. Mas eu não quero entrar de jeito nenhum nessa polêmica, eu estou dizendo como é que era a relação. pedia-se ajuda aos universitários. Nesse caso, à universidade. Nesse caso, à universidade encarnada que era Chico Xavier. Então aqui está com a letra de papai fazendo a pergunta. Sabe por quê? Porque Chico falou, Linel, me faz por escrito a pergunta. porque ele não aceitava. Mamãe tentou implantar isso e não aceitava. E aí chegaram a perguntar. Quando o Chico falou isso, o Chico estava onde? Aí o papai estava na cozinha, na cozinha, na casa dele, na cozinha, o Chico não vai receber. Alguém falou isso. O João Carlos só veio na mesma hora e plantou no grupo o Ejúlio Passador. Isso é como eu estava dizendo. Não vou entrar nesse aspecto da polêmica, mas isso gerava polêmica. E tinha essa coisa, assim, como eu falei antes para vocês. As pessoas tinham essa ideia, mas o Chico falou isso, medianizado ou não. Como se tivesse diferença de ser André Luiz e de ser só o Chico. Mas eu repito, gente, modestamente, culpa do Chico também. Porque ele adorava falar isso a vida inteira. Ele falou, não, eu não sou nada. Eu sou um cisco. É eles que estão dizendo. São os espíritos, isso não é meu. Ele traçou essa estratégia para a reencarnação dele. Então nós podemos até dar uma criticada se a gente quiser, mas não podemos criticar muito quem tinha essa tese, não, porque ela é fruto do que o Chico falava dele próprio. Muito bem. Então essa é a pergunta e aí vem a resposta. Resposta do Dr. Bezerra recebida por audição. Esse documento está aqui, nós temos, o Leonardo tem, não vamos ler ele inteiro. Eu só queria com ele mostrar para vocês como é que é essa relação. Isso é um exemplo. Tem outros exemplos de perguntas que meus pais queriam fazer e aí eu fico projetando, né, que o Brasil inteiro queria fazer e chegava para Chico Xavier. Chico, o que a gente faz com isso, Chico? O rodapé não. O rodapé está aqui, eu não ia deixar para trás o rodapé, né? Nota do Chico. Com a letrinha dele. Nota de Chico. É a cara dele, né? Nota de Chico. Em Uberaba, depois de atuar na condição de médios pacistas, sempre recebe o passe de algum irmão ou de alguma irmã no encerramento da tarefa Chico Xavier. Então, está completo. Eu concordo com você. É, doutor Miser falou e eu concordo. Ele chancela. Ele chancela. Oh, meu Deus. Tem um detalhe que é o seguinte, quem tem acesso aos manuscritos de Allan Kardec que estão hoje preservados na cidade de São Paulo e que farão parte do Museu Espírita do Brasil, atestam que Allan Kardec tinha o mesmo hábito de Chico Xavier. Quando ele terminava o espaço no final da página em que ele estava escrevendo, ele continuava na lateral da página. Várias cartas do Chico. Tem cartões, tem muito isso também. Ele vai escrevendo. Essa eu vou querer ler um trechinho para vocês que essa é uma poesia, essa carta. Queridos Lineu e Elenir, essa é de 81. Que Deus nos abençoe. Recebi hoje o telegrama que me tranquilizou agradecendo a Jesus a alegria de saber que os queridos amigos fizeram boa viagem no regresso a Niterói. Graças a Deus. A informação de que o nosso querido Laércio uma certa preferência, mas vou passar direto por essa parte. A informação de que o nosso querido Laércio está seguindo bem nas provas me trouxe grande reconforto. Jesus nos auxilia a vê-lo tranquilo e valoroso tanto na Média e o Enil. Imagino a concorrência que ele estará enfrentando e roga aos nossos benfeitores. Não vou ler toda, não. É bem possível. Agora que eu queria ler para vocês, olha. Queridos amigos, depois que o automóvel seguiu o caminho dentro da noite, após trocarmos o nosso até breve com as bênçãos de Deus, é que vi a noite como sendo a noite mesmo. Enquanto conversarmos em casa, tive a ideia de que estava com as luzes do dia. Então, nós recolhemos para as preces de hábito. Pedi a Jesus conceder-lhes uma viagem tranquila, mas no curso das orações meditadas, notei que a saudade, olha bem, notei que a saudade e a esperança dialogavam em meu coração. A saudade e a esperança dialogavam em meu coração. A primeira falava quanto dói a ausência dos entes que amamos e a segunda se referia à confiança em Deus. Prestei atenção às duas e notei que ambas permutavam conceitos de grande significação. Não pude ir contra as opiniões da esperança, mas reconheci de imediato que a saudade ganhou no ajuste em eloquência. Olha a declaração de amor, só declaração de amor, né? Não posso deixar de ouvir a esperança, o futuro, mas a saudade ganhou nesse diálogo. Mas reconheci de imediato que a saudade ganhou no ajuste em eloquência. Por isso mesmo, a saudade está aqui conosco associada às nossas preces nas quais rogamos a Deus a recompensa por todas as alegrias que nos trouxeram. Aí ele começa a descrever à noite como foi a estada deles lá. E aí eu queria ler para vocês. Ele fala de um encontro dele com a Irte, um sonho dele com a Irte, virou nada, um sonho que ele sonhou com a Irte cuidando da mãe. E ali ele fala em Liseu, né? Eu queria ler isso aqui, que ele fala que é muito bonitinho sempre. Os jornais e os documentos preciosos da firma de Jesus. Vocês lembram da firma de Jesus? Talvez não sejam todos que lembram, o papai como o tabelião recebia as firmas do cartório. Reconhecimento de firma, que é um dinheiro como vocês sabem trocado, não é mais... É, o valor, o valor individual é pequeno, mas no final do mês soma. E aí aquilo era um dinheiro trocado e o Chico gostava muito de dar dinheiro trocado. O Chico dava uma quantidade muito pequena de dinheiro usualmente lá no abacateiro, no chamado abacateiro. E aí o papai começou a levar esse dinheiro trocado aqui, porque toda dificuldade dos meus pais era conseguir achar um presente com que o Chico ficasse com ele. Não adiantava levar um relógio, uma camisa, mesmo um doce. Passava pra frente. Então a mamãe foi arquitetando. O que eu vou dar é que o homem fique, mas afinal de contas você dá um presente, você quer que ele fique, né? Aí eles chegaram a essas firmas, aí o Chico falou, meu filho, são as firmas de Jesus. Isso é bonitinho demais, as firmas de Jesus. E aqui ele fala dos documentos preciosos afirma de Jesus. Fala em dinheiro, o Chico gostava de uma metáfora, né gente? Como poeta que era, ele adorava uma metáfora, ele ia usando essa figura de linguagem. E dos códigos, metáfora e código era com o Chico. Enfim, aí era, né, Leonardo, além dessa grana, era selo, muito selo, porque o Chico emitia cartas em quantidades em indústrias. Ah, senhor. O que eu posso ajudar? Aí é classe, que chama de selo. E aí vai, gente, aí vai, perdoem essa carta longa. Muitas lembranças para Dodô, Leonardo, Lieles, Júnior, Laércio, Fábio e Marletti. Extensivamente a todos os nossos. Aí ele ia, né? Repito aqui a nossa afirmação de paz e luz, fiquemos com Deus. Ele se despedia muito com esse fiquemos com Deus. Fiquemos. Fiquemos com Deus. E um dia foi assim, Emmanuel vai escrever. Tem uma página de Emmanuel sobre isso. E Emmanuel gostou muito. Aí vai escrever. Escreveu. Então, só para vocês verem, tá, gente? Uma carta, como eu falei, a gente tem mais ou menos uma centena delas, não todas desse tamanho, não todas desse teor, inclusive não todas com essa poesia. porque essa carta aqui, essa digressão que ele faz sobre a saudade e esperança é uma coisa linda, né? E algumas são mais simples, muitas dando notícia. Eu vou contar para vocês. Em 84, ele dá notícia para papai e mamãe do desencarno de Clóvis Tavares. Eu acho isso tão bonito. É meu grande amigo desde o tempo de Pedro Leopoldo. Queria que vocês orassem por ele, para ele estar bem nessa passagem do plano espiritual e tal. Volta e meia tem algumas notícias históricas que estão ali plasmadas na carta. Essa mensagem do passe, quando o Chico recebeu, eu perguntei. Eu achei que fiquei todo feliz. Ele falou, agora eu vou esfregar na cara de quem? Isso é o estilo Leonardo. É. Senta aí, 21, 21 anos, 21 anos. Eu vou esfregar. Aí eu falei, mas vamos levar para mostrar. E a briga foi feia, a briga foi feia. E eu, claro, defendei meus pais, Aí eu falei assim, Chico, então eu posso divulgar? Ele olhou, meia o pensamento, divulgue para os corações que tenham receptividade. Eu fiquei luxo. Eu queria mostrar para quem não tinha receptividade. Para quem tinha, não tinha problema. Eu fiquei luxo. Ele queria apoio do Chico para esfregar na cara. Não conseguiu. Eu nunca divulguei isso. Eu acho que é a primeira vez que nós estamos divulgando isso. Nunca foi mostrado. A gente sempre guardou isso. Mas é a primeira vez que está sendo mostrado. Vou contar para vocês, vai dar um confinamento. Necessário. É, o Geraldinho está dizendo que é necessário publicar isso. Eu vou deixar que você me apoie. Eu vou contar para vocês. Eu peguei a caixa, as caixas estão lá em casa. Como eu tenho mais juízo, eu peguei as cartas todas. Está tudo lá. E aí, eu peguei, sério, eu abri as três caixas que a gente está organizadinho lá. Falei, mãe, eu não sou médio. A minha mediunidade é de uma pedra. Mas eu falei, mãe, vê aí o que é para mostrar. Vê aí o que é. Aí eu fui pegando. Não peguei, não reli todas, não fiquei vendo todas. Peguei algumas. Então, isso aí, eu não sei se é escolha minha, não. Entendeu? As coisas que eu estou mostrando. Esse aqui eu queria falar a você. A gente tem que ir terminando. falar para vocês. Isso aqui é a capa de um caderno relativamente grande. Não é um caderninho. Com as mensagens que o Chico fazia. Isso é de uma transcendência, para mim, ininteligível. Eu não consigo entender. Como que Chico Xavier, nos anos 80, um dos homens mais famosos do Brasil, com a agenda que a gente sabe que ele tinha, dormindo de 5 às 6 da manhã, mas não dava para dormir porque a pressa não chegava até a outra esquina, como o Geraldo contou hoje, ele começava a fazer pressa e não conseguia pegar só uma rua. Ele ainda fazia isso, gente. Ele pegava um caderno, botava a capa, isso aqui é a capa que ele fez no caderno. Colava. Aí colava e dentro botava as mensagens. Recotava a flor. Decalque. Detalhe, isso ele fazia em Pedro Leopoldo desde a década de 20. Desde a década de 20 ele fazia. Vai entender, né? Vai entender. O Baccelli conta uma história ótima que eu não lembro de ter vivenciado isso. Poderia ter, pelas vezes que a gente fala, o Baccelli diz que chega numa quarta-feira à noite, que o Baccelli frequentava a casa do Chico nas quarta-feira à noite, era um encontro que eles tinham em Iberaba. Chegava lá com seus problemas transcendentes para discutir sobre a doutrina. O Baccelli contando, ele próprio. E estava o Chico Xavier fazendo um enxovalzinho. Aí o Chico pegava, isso o Baccelli contando, o Chico pega a fralda, ajeita a fralda, depois pega um coelho, não é fralda, porque não é descartável não, não é gente? Pega o coelho, aí pega a calça plástica, sapatinho, aí vai ajeitando tudo e diz o Baccelli, eu queria conversar, sabe? E o homem está lá, ajeitando. Depois quando o Baccelli fala, depois parecia que estava tudo pronto, que finalmente a gente ia conversar, ele falava, peraí, aí ia lá dentro e voltava com perfume. E pegava o perfume, molhava a mão e perfumava tudo. e que homem é esse, para fazer a pergunta que já foi feita várias vezes hoje aqui, que encontra nesse turbilhão que ele vivia, isso faz lembrar São Francisco de Assis, vocês lembram daquela passagem atribuída a São Francisco de Assis? Que quando ele estava regando as suas flores, perguntaram a ele, Francisco, e se você soubesse que ia morrer amanhã, o que você faria? Eu continuaria regando as minhas flores. Então que calma é essa de Chico, que transcendente, está fazendo um chovalzinho. Esse era um livro que ele fazia. Esse é o mesmo livro, só para mostrar para vocês. E esse eu não poderia deixar de mostrar, né? Os meninos não têm ao querido sobrinho Laércio, com um grande abraço. Eles só podem chorar. A data? 79. 30 de junho, não tinha visto. 30 de junho de 79. Era para mostrar hoje, não era? Eu vendo esse, eu olhei esse, eu falei, ah, eu não vou resistir. Eu não resisti. Essa é outra dimensão, porque eu vou falando, claro, dos nossos pais, mas isso, repito, isso vale, isso multiplica-se aos milhares pelo Brasil afora. Não dava para dar presente para o Chico que ele repassava. E nós fomos beneficiários de alguns desses repasses. Certo? Ganhamos lá, o Ingo Akami, que quando eu voltava para casa, a gente recebia, o Chico lá dava uma bolsa, às vezes uma caixa, de presente para os meus pais. E aqui que mamãe distribuía. Meu pai ganhou também? Aqui mamãe distribuía. Mas isso vai para você, isso vai para você. Essa aqui é uma caixa. Essa aqui é uma foto de cima da caixa. Uma caixa boa, uma caixa bonita, madeira, vocês estão vendo aqui toda trabalhada. Quando a gente abre a caixa, tem esse desenho, isso pirografado, esse verso. Esse verso está escrito aí. Um apóstolo do bem, um missionário da luz, que em missão veio do além, enviado por Jesus. Alguém deu para o Chico essa caixa. Nós não sabemos quem. Ele escreve aqui com a letra dele. Esse apóstolo do bem é nosso amigo Lineu Meireles. Me repassa a nova parte. Essa é a cara do Chico, gente. É a cara. O Baccelli sintetiza isso de uma maneira linda, né? O Chico não levava elogio para casa. Isso é ótimo, né? Isso é bobagem nossa de não levar desaforo para casa, né? O Chico não levava elogio para casa. E essa é uma síntese, né? O versinho está lindo. Eu fico pensando no senhor, eu não sei porque eu imagino que é um senhor, que deu para o Chico, fez o versinho dele, mandou fazer a caixa. Ele, na mesma hora, esse apóstolo do bem é nosso amigo Lineu Meireles. E passou para frente. Essa é boa, né? Vamos andando, gente. Vamos andando para terminar. Olha eles aí, ó. Saudade, né? Hein? Quem não está, né? Aqui, ó. Camisa do Chico. A alegria de mamãe quando recebia, ela juntava a gente para ler a carta do Chico. Então, ela lia a carta. Gili, tinha lido antes já várias vezes, mas juntava todos nós na hora. Ele ia, rei, li. A alegria dela era transcendente. A alegria dela quando sabia que o Chico tinha confirmado que era pelos telegramas. Eu até ia colocar um telegrama que eu não coloquei. Tem vários telegramas, dezenas de telegramas. Não tenho a conta de contas, mas muitos telegramas. No caso, eu tenho do Chico para os meus pais, mas eu sei que eles também mandavam confirmando a ida. Naquela época, né? Eu imagino o Chico hoje com o Facebook, o WhatsApp, ele ia se divertir. Quando eu chegava na minha maquiagem, segunda-feira, a primeira coisa que ela fazia era telegrama fonado. Ah, telegrama fonado. Ligava para o correio. Chegamos bem. Por isso que na casa não põe. Fiquei feliz com a notícia. Primeira coisa, depois de 11, 12 horas de viagem, a primeira coisa... Leonardo está lembrando aqui dos telegramas fonados. Alguém de vocês pode lembrar disso. Era um serviço que o Correio desenvolveu que a gente ligava para o Correio e passava um telegrama. Então, a mamãe mandava dizendo que chegou bem. Depois, nos anos 90, a ida Uberaba se escasseou. Problemas de saúde do Chico, as idas ficaram mais... Grupo da Fé. Grupo da Fé fundado, o Chico também sabendo do compromisso aqui no Grupo da Fé e também a saúde do Chico, enfim. Aí, domingo à noite, mamãe todo domingo à noite ligava para a Dona Zilda oito horas da noite para saber as notícias do Ciro. Ela parava a casa, né? A casa parava e ela ficava Dona Zilda, mas alegria no rosto de mamãe. E estava falando com a Dona Zilda e sabendo a notícia. Tudo que vinculava ela a Chico Xavier a qualquer contato próximo ou dessa forma através de carta, telegrama ou telefonema deixava ela num estado de êxtase. eu concordo plenamente com o que foi dito aqui que nós não sabíamos quem era Chico Xavier. Mas das pessoas que eu conheci que mais sabia quem era Chico Xavier era a minha mãe. Pode que ela não soubesse tudo porque o homem não é fácil você alcançar ele com os nossos olhos. Mas a pessoa que eu conheci que mais identificou Chico Xavier que tinha, eu vou chamar assim para ser preciso, relativa noção de o que Chico Xavier era, mas uma noção mais relativa do que a maioria das pessoas era a mamãe. Ela sempre nos passou isso. Ela nunca tergiversou, se eu posso usar essa palavra, ela nunca titubeou sobre quem era Chico Xavier. Ela sempre teve ele mais alta conta, esse papo de chiquista, ela sempre achou elogio e era Chico e o que Chico dissesse é escrito em pedra. Nós fomos criados nesse ambiente. O que o Chico disse, se nós não entendemos o que o Chico disse, é problema nosso, mas está certo. Não se questiona. Olha aí, o seu Lindeu garoto, o D. Menino também, foto boa, né? Eles no meio do Chico, olha aí, os vestidos, a mamãe sempre usava vestidos assim. Agora, gente, terminando, aguenta coração. Essa carta aqui, saindo um pouquinho, mas acho que não sai muito não, essa carta é de mamãe para o jefe. E eu vou lê-la para nós. Essa carta, eu achei ela lá, agora, é, está olhando assim, nem descontei essa, né? Essa carta é de 15 de agosto de 2006. Nós subimos da enfermidade de mamãe em julho e ela desencarnou 31 de outubro. Então, essa carta foi no momento em que ela teve uma breve melhora. Eu costumo dizer, vocês viveram isso de certa forma até mais do que eu, como vocês sabem, eu moro em Torres. Vim para cá nessa época duas vezes, mas não para, fiquei aqui o tempo inteiro. e eu considero que essa desencarne de mamãe causou em alguns de nós aquela sensação assim, mas logo com ela, se acontece com ela, o que vai ser comigo? Não é? Deu aquela titubeada, porque a gente entende pouco ainda do assunto, não é? A gente pouco entende um pouco dessas coisas do céu. Então, a gente deu uma, eu diria, tenho certeza que não falo por todos, mas também sei que falo por alguns, dê uma titubeada na nossa fé. Se acontece isso com a Elenir que está fazendo tudo isso e nós sabemos tudo o que ela fazia, o que será de mim? E então, ela sabia. Eu lembro sempre da pergunta 1, 2, 3 do Livro dos Espíritos, que a primeira parte da resposta é como ousais pedir a Deus conta dos seus atos? Eu costumo nas minhas reflexões dizer que quando uma mãe ficou doente, eu ousei pedir a Deus conta dos seus atos. Depois eu me dou conta que durante a vida a gente ousa pedir a Deus conta dos seus atos muitas vezes, né? E essa pergunta do Livro dos Espíritos é aquele jeito bacana que o Espírito da Verdade respondia a Kardec muitas vezes, né? Como ousais pedir a Deus conta dos seus atos? Então, a mamãe escreveu essa carta. Não sei se todo mundo pode conseguir ler, mas eu vou ler. Queridos, uma carta aberta, Niterói, 15 de agosto de 2006. Queridos amigos e irmãos em Cristo, agradeço-os a todos, todos mesmo. O carinho, o pensamento em forma de oração, as orações. O cumprimento do dever em Cristo, com letra maiúscula, as cartas, os bilhetes, os CDs, os telefonemas, que muitos de vocês fizeram. Sempre que pensarem na Elenir, pensem nela entrando no grupo da fé, alegre, subindo a rampa, olhando as plantas e sorrindo para vocês. Hoje, olha, ela botou negritado isso. Hoje, os exames estão ótimos, surpreendendo até mesmo os médicos, mas não se iludam, sei muito bem que estou passando e vou passar. Mas, sigam os ensinamentos do Senhor. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Tenho saído hora para exames, hora para receber os remédios em clínica. Hoje, 15 do 8, vou ao cardiologista. A cardiologista está aí? Era você? Não? Vou ao cardiologista. Amanhã, devo internar apenas por 24 horas para colocar o cateter para me aliviar. Volto semana que vem para fazer uma série de quimioterapia, 7 ou 9. Assim, me livro das agulhas na pele. Graças a Deus estou firme, a família muito tem-me sustentado. Tenho recebido passes duas vezes por dia, às 8 horas e à noite. Esses dias, recebi a intuição. Estava orando, pedindo a Deus que me ajudasse para que a fé continuasse a ser um roteiro seguro no nosso caminho. Então, veio a intuição clara e precisa. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, item 7. Se desejarem, termina esta carta lendo, terminem esta carta, termina esta carta lendo o capítulo citado. Obrigada, mil vezes obrigada. Abraços da Elenir. Nota, assim que passar essa fase aguda, vou ver o Age, Cavalão e a escola Ixtes Teresinha. Aguardem. E ela está indo, continua a ler, passou a fase aguda e ela continua. Então, essa carta, eu quando li ela agora lá na minha casa, falei, essa carta continua vigente. Eu tenho que levar para o povo ler essa carta porque ela continua vigente, né? Mamãe continua por aí organizando todo esse trabalho que vocês têm feito. Aí, ó. Isso aí foi quando ela resolveu andar de skate. Quebrou. Um só. Um só. Mas essa cara de alegria dela que todos nós lembramos, né? É com essa fisionomia, alegria dela como eu falava de estar junto ao Chico e alegria dela de estar no Jeff. Todos nós sabemos aquele bom dia nela na reunião de segunda-feira de manhã era um negócio que a gente ganhava semana. Aquele bom dia dela segunda-feira de manhã. E, para terminar, eu vou contar essa história porque eu acho que ela fecha o que eu estava tentando dizer nessa noite de hoje, que é a história dos irmãos do arco-íris. Vocês lembram dessa história? Eu acho até que ela foi breve, não sei se ela foi brevemente mencionada hoje, mas eu sei que a dona Cidália foi mencionada hoje, né? A Cidália que foi esse anjo prometido por dona Maria João de Deus, prometeu que enviaria um anjo para o Chico ficar calmo. E esse anjo veio. Geraldo hoje falou, eu também fico impressionado com uma mulher naquela época, não sei se é justo eu dizer isso, mas eu vou dizer que precisava casar. Era outra época, né? Uma proposta de casamento, um homem que ela gostava, constitui família, e ela fala assim, eu aceito, João, mas só se você juntar os seus oito filhos do primeiro casamento. Geraldo, eu contei isso de manhã, mas eu contei não, porque isso não existe. isso não existe. E ainda teve mais seis. Eu caso, mas só se você trouxer de volta os seus oito filhos. Que condição é essa, gente? Que condição? É um anjo. É um anjo. Aí... Tem só um detalhe. Uma amiga nossa, Noema Barcosa Batista, de Belo Horizonte, grande amiga do Chico, a gente a chama pelos nomes de Nona, certa vez, conversando com o Chico, ela sonhou com o Chico na espiritualidade, numa cidade espiritual. E depois voltou à terra, foi alberado e contou ao Chico o sonho. E o Chico explicou pra ela, sabe, Nona, a cidade espiritual que você viu chama-se Cidália, em homenagem à dona Cidália. A história que o John contou hoje daquela mensagem que o Chico tá no livro Mensagem de Inês de Castro, que fala sobre a visita do Chico à Dona Maria João de Deus e ao pai, à casa dele, antes de reencarnar, e ali nessa mensagem fala que era uma pessoa, a Dona Maria João de Deus, que já passou pela intelectualidade do mundo, coloca ela lá em cima, mas que naquela feita tinha optado pela tarefa da maternidade. Claro, da maternidade de Chico Xavier, porque tinha que ser uma pessoa desse nível. E a Cidália não fica atrás. A Cidália também é uma pessoa que nós temos convicção que é de alto envergador espiritual e que veio desenvolver essa tarefa. Quando a Cidália recebeu o Chico, no filme Taísso, aquela cena onde ela recebe os filhos e o Chico chega com um camisolão. A Cidália está com algumas amigas e ela tenta levantar o camisolão do Chico e o Chico, tímido, não deixa. Ela se dirige a um cômodo reservado da casa e ali ela vê as feridas que tinham na barriga do Chico. Aí ela promete ao Chico que nunca mais alguém ia feri-lo. O Adelino, que conta esse caso de uma maneira linda no Chico de Francisco, ele fala assim, olha a expressão do Adelino, ela cumpriu essa promessa à maneira infalível dos anjos. Olha que coisa bonita. Ela cumpriu essa promessa à maneira infalível dos anjos. e ela foi esse anjo na vida do Chico. O Chico cresceu então com essa proteção. Fizeram a horta, ela propôs fazer a horta, o Chico vendia os frutos da horta pela cidade. E quando o Chico chegava da escola, está lá narrado pelo Adelino nesse livro, Chico de Francisco, quando o Chico chegava da escola ele ia conversar com a mãe e a mãe estava lavando roupa. era a profissão dela. E aquele varal colorido, mas o Chico também via outras pessoas coloridas por cima daquele varal. E aquilo encantava ele. E ele falava com ela, mãe, estou vendo. E ela falava, meu filho, posso te ajudar. Eu não sei o que você está vendo. Eu não entendo dessas coisas. Mas, por favor, você só fala disso comigo e com o padre Sebastião Escarzelli. Não fala com mais ninguém. Não fala com o seu pai. Porque, como a gente sabe, ela tinha temor que o pai, sabendo, internasse o Chico ou tivesse como louco como acontecia, como já tinha acontecido. Então, o Chico contava e ele falava, mãe, mas de onde vêm essas pessoas? E o Chico e ela não sabia dizer para ele. Ele mesmo responde, então, porque ele continuava vendo. Ele fala, mãe, já sei de onde eles vêm. Eles vêm do arco-íris porque eles aparecem com roupa toda colorida. Na sua expressão infantil foi o que ele conseguiu verbalizar que essas criaturas vinham do arco-íris. No ano 31, a história com o Chico não foi fácil, né? Então, essa segunda mãe, ele ainda jovem, com 21 anos, já adulto, mas tinha nela sua grande antes de publicar o primeiro livro. Ou seja, as dificuldades que viriam depois e não foram poucas, ele não teria esse apreço materno, esse colo, esse carinho, ele, num leito de morte, ele pede para ela não desencarnar. Aí, ela fala que, ela sabia que estava próximo no momento, ela fala que ele ia ficar com os irmãos do arco-íris, para ele não se preocupar. E aí, ela desencarna, e Chico tem a vida que a gente sabe que ele teve. Aí tem uma foto dela, uma foto dele, e aqui essa coisa bonita que vocês têm aqui no Grupo da Fê, que eu não resisti de fotografar, viu, Geraldo? Isso aqui é a Cidália, esse é o Chico, e aqui é a horta deles. Esse é a Cidália, o Chiquinho, segundo me apresentaram, é o Chiquinho, é o Chiquinho, é o Chiquinho e a dona Cidália, está aqui na horta, ali está ela, ali está ele e tal. E o que eu quero dizer, para fechar, é que esse grande projeto da reencarnação, Chico Xavier, esses irmãos do arco-íris, eu costumo dizer, com cores mais ou menos vivazes, depende da nossa história e principalmente do que a gente vier a fazer, somos também nós. Os irmãos do arco-íris eram os poetas que vieram pelo Chico, eram Humberto de Campos, os irmãos do arco-íris eram Manuel de Quintão, Guilhão Ribeiro, Elenir e Lineu fazem parte desse grupo, João Geraldo que estão nos prestigiando com a presença hoje e tantos outros vieram fazendo parte dessa trajetória, dessa história, desse planejamento da reencarnação de Chico Xavier. Somos todos irmãos do arco-íris. As cores com que a gente vai pintar essa nossa presença nesse arco-íris depende das nossas responsabilidades que a gente assumir perante o privilégio que nós estamos tendo de sermos contemporâneos ou conterrâneos do Chico Xavier. Essa foto somos nós no arco-íris. Ontem à noite. Simbolizando isso que eu queria contar. Essa responsabilidade que a gente sente e, por outro lado, essa responsabilidade que a gente deve assumir. Não é conveniente ignorá-la. Não nos vai ajudar em nada a ignorar a responsabilidade de ser partícipe desse planejamento da reencarnação de Chico Xavier. Eu, quando falo isso, às vezes, nas minhas reflexões, digo assim, que estranho você se considerar parte da reencarnação de Chico Xavier. Fica um pouco estranho, né? Porque a pergunta óbvia que vem é quem sou eu? Eu sei as bobagens que eu penso e faço? Eu sei a vida que eu levo? Então, quem sou eu para fazer parte desse projeto da reencarnação de Chico Xavier? Aí a resposta vem também nesse diálogo interno. Te vira. Você é parte e assuma parte dessa responsabilidade e ela, eu, no caso, falando de mim, que nesses momentos não é para dar exemplo pessoal, mas é porque eu prefiro falar de mim, porque acho que esse é um assunto que cada um deve falar de si. Aqui não se trata de... O palestrante falou uma coisa boa, você devia ter ido. Não tem uma coisa assim quando a gente volta em casa? Aqui não se trata disso, aqui se trata de cada um fazer suas reflexões internas e pensar com quais cores está conseguindo pintar a sua presença nesse projeto de reencarnação de Chico Xavier. Alguns de vocês que estejam aqui estão falando, podem falar assim, mas eu não convivi com Chico, não convenci tanto Chico. Já é parte. Só de estar num ambiente como esse, frequentando uma casa como essa, ouvindo o que está ouvindo e sendo convocado a fazer o que vem sendo convocado a fazer, já é parte. E aí, como disse o John hoje, quando a gente chegar lá em cima, a gente vai ter que dar conta, não é para o Chico e nem para Deus. A gente vai ter que dar conta para nós mesmos o que é que nós fizemos com essa responsabilidade. Que a paz de Jesus fique então em nossos corações. Então a gente agradece a participação de todos. O Liel se dirige para cá, a gente vai agradecendo. O João está sugerindo botar uma música. Sim, vou. Tem, então, por favor. Então o João vai botar uma prece que ele é cantado e o Liel então conclui para a gente terminar. a nossa reunião amanhã às nove horas, de nove ao meio-dia e a gente encerra então o nosso evento. Agradecemos de antemão a presença de todos, desejando uma noite calma e reflexões profundas e que amanhã nos encontremos de novo aqui. O companheiro lá de lá da casa de Chico Xavier, o Elcio, um ano e meio, talvez, depois da casa de Chico ter sido fundada, sonhou com Chico Xavier. Dizendo mais ou menos assim, vocês estão falando muito em meu nome, mas estão esquecendo do nome mais importante. nosso guia e nosso modelo. um certo dia um homem esteve aqui tinha um olhar mais belo que já existiu Tinha no cantar uma oração No falar a mais linda canção Que já se ouviu Sua voz falava só de amor Todo gesto seu era de amor E paz Ele trazia No coração Ele pelos campos caminhou Subiu as montanhas e parou Do amor maior Fez a luz brilhar na escuridão O sol nascer Em cada coração De compreender Que além da vida que se tem Existe uma outra vida além E assim Renascer Morrer não é o fim Como um dia que ele Ele chorou Não passou Como é que vai sempre existir, pois nunca me esqueci de fazer o caminho sem prosseguir. Eu sei que ele um dia vai voltar, e nos mesmos caminhos procurar. O que plantou, e correr o que de bom nasceu, chorar pela semente que morreu, sem florescer. Mas ainda há tempo de plantar, fazer dentro de si a flor do bem crescer. Mas ainda há tempo de plantar, quando é que a gente se dá. O dia a dia, ele me deixou. O dia a dia, ele me deixou. Quando chegamos assim, Senhor Jesus, ao término deste dia, deste dia memorável, Senhor, que para sempre esperamos, fique guardado na nossa mente, para lembrarmos assim, das doces vibrações que nos envolveram. recordando, Chico, da sua passagem, recordando, Senhor, a tua presença, através deste homem. Queremos também, queremos também reter em nossos corações, a alegria deste encontro. Lembrando da alegria do Chico, para que, nas lutas e dificuldades da vida, que fazem parte do nosso crescimento, que possamos manter, Senhor, esta alegria, este bom ânimo, esta coragem, para avançarmos na estrada que o Senhor nos assinalou há tanto tempo, que o Chico veio clareando para nós, através do seu exemplo, através dos seus livros, das suas mensagens. Que possamos assim reter, para sempre, as emoções deste encontro. Mas que possamos, Senhor, nos vermos também fortalecidos nesta caminhada, retendo a importância de todos nós, para que avancemos, para que o teu reino de paz, o teu reino de amor e luz possa se implantar na terra. Sabemos que o Senhor espera e conta conosco, conta com o nosso corpo, com as nossas mãos, com os nossos pés, com a nossa palavra, com os nossos olhos, para que possamos avançar. Que possamos, então, diante de tantas bênçãos recebidas, nos vermos mais fortalecidos, na fé, na coragem e no bom ânimo. Ainda lembramos, Senhor, neste momento de oração, que essas bênçãos que nos envolveram, possam sair do grupo e envolver a nossa rua, a nossa cidade, o nosso estado, o nosso Brasil, a terra abençoada que nos acolhe. Que essas vibrações de paz e luz do nosso Chico, do teu amor, Senhor, envolva todos. Deus, fique em nossos corações e que em teu nome, em nome dos benfeitores espirituais, que zelaram, que zelam e que proporcionaram esses momentos de profunda alegria e emoção. E em nome de Deus, nosso Pai, que possamos, assim, interromper o nosso dia de estudo e trabalho. E que, se for permitido, amanhã que possamos estar de volta. Muito obrigada. Que assim seja. Graças a Deus. Música 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 Música